Olá meninas! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês o convite dos padrinhos do meu casamento. Aqui eu estou mostrando para vocês, ele já está pronto, já está todo embaladinho e agora eu vou mostrar para vocês separadamente como é que eu montei esse convite. Bom meninas, o convite mesmo é este daqui, ele é assim, aqui tem, acho que não vai focar, tem o nome dos padrinhos, ele abre assim, ó, e aqui tem a mensagem, muito lindo. Esse convite meninas, eu mandei fazer em uma loja virtual que se chama Pão de Mel, eu posso até deixar o link da loja aqui para vocês, a vendedora ela é super atenciosa, o convite vem muito bem embaladinho, todo bonitinho, ela é muito prestativa, muito bem feita, eu gostei muito. Vou deixar o link da loja aqui para vocês acessarem depois, ela faz cada convite lindo. E para não deixar só o convite assim, meninas, para não entregar para os padrinhos só esse convite, eu fiz também essa caixinha, que eu também já ensinei vocês a fazerem em outro vídeo. Posso deixar o link aqui também. Essa caixinha, meninas, ela ficou bem baratinha, eu mesma aqui pintei, assim, fiz o lacinho, coloquei, pintei ela bonitinha, e dentro eu coloquei um papelzinho de seda assim, e várias balinhas, né? E para arrematar, eu comprei esse saquinho de organza, né? Saquinho assim, para poder colocar o convite dentro, né, meninas? Colocar o convite para ficar mais apresentável quando eu for levar para os meus padrinhos. Ficou assim, o resultado final. Eu gostei bastante, né? Porque ficou um convite simples, mas ele ficou bonito, e não me custou muito caro. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu convite. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei, e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um super beijo, e até mais. Tchau, tchau!